Salve, salve família! Hoje eu vou estar mostrando pra vocês como fazer uma capa pro seu canal, tá? Um banner de fundo lá pra vocês estar colocando aqui no canal de vocês, tá? Pra estar colocando esse títio aqui. Vai ficar aqui, tá? Nesse... É a capa do perfil, das costas do perfil, tá? Como se fosse um banner, capa tipo de Facebook, tá ligado? Da antiga. Aí eu já vou estar ensinando vocês como fazer uma, tá? Nada profissional, sim. Vou tentar ensinar o básico pra vocês, tá? Daí o resto vai ser a criatividade de vocês, beleza? Primeiramente, vocês não estão precisando do Photoshop, tá? O que eu estou usando aqui é o 2024, tá? O link vai estar lá no meu Discord, se vocês quiserem fazer o download. Vou estar deixando o link do Discord na descrição. E vou estar criando agora o projeto, tá, mano? Basicamente, vocês vão vir aqui em arquivo, quando vocês abrirem. O de vocês eu acho que vai abrir assim. Se eu não me engano, vai abrir assim, tá ligado? Vocês vão vir aqui em novo arquivo. Vão estar colocando aqui essas proporções, tá? 2560x1440. Pixels, pixels polegadas. Deixar a orientação assim. Eu coloco 200 de resolução. Vocês podem colocar até mais, se vocês quiserem, pra ficar um pouco melhor. 8-bit, cores RGB e transparente o fundo, tá? Beleza? Então, vamos criar. Eu gosto de deixar essa última aqui como transparente. Eu crio outra camada aqui, tá? É só clicar aqui no maisinho que vai estar criando outra camada. Vocês vão vir aqui no Google. Vão pesquisar template YouTube, tá? Coloca assim. Vocês vão pegar essa primeira imagem, ó. Que é 2560x1440. Vão copiar ela. Botão direito, copiar. Dá um Ctrl V aqui. Ou já vai ficar no tamanho certo. Basicamente, é o que fala. No celular, vocês vão visualizar só isso aqui, tá? No celular. No tablet, vocês vão visualizar um pouco mais. E aqui no desktop, que é no computador de vocês, vocês vão visualizar isso tudo. Justamente o que eu expliquei pra vocês aqui do meu canal, tá? É, fica maior. Celular, tablet, computador. Beleza? Basicamente, vai ser mais ou menos assim. É, o que é que eu gosto de fazer, mano? Eu sempre pego essa ferramenta aqui, mano. Que é o nosso querido letreiro retangular. Eu gosto de pegar bem aqui assim no começo. Eu gosto de ir passando um pouco. Para até preencher melhor. E coloco assim, mano. Faço desse jeitinho, tá? É... E dou um Ctrl J. Dou um Ctrl J assim pra ficar marcando. Aí eu vou e tiro só essa parte aqui, tá ligado? Na parte de trás aqui, ó. Eu faço isso. É... Dá um Ctrl J que duplica só a parte que você selecionou, beleza? Depois vocês viram aqui em ferramentas de seleção, que é essa daqui. Agora a gente vai no Google. Vamos supor que o banner vai ser pra Free Fire, mano. Vou colocar aqui Free Fire, tá? Vamos pegar alguns... Algumas coisas relacionadas a Free Fire. É... Fica tranquilo que eu vou estar deixando isso aqui. E o download desse PSD também pra vocês aí no link da descrição aí, tá? Vai ter um encurtadorzinho pra eu ganhar uma graninha, né? Todo mundo tem que ganhar. Eu ganho do YouTube, mas a gente tem que... Eu trabalho só com esse, então é meu trampo, tá? Então se vocês quiserem julgar, julga. Sempre vai ter um que julga. E é isso, mano. Mas quem quer ajudar, tá ligado. Beleza? Vem aqui em imagens. Desculpa a minha garganta, tá meio ruim, tá? Vamos estar pegando alguns relacionados a Free Fire aqui. Algumas coisas relacionadas a Free Fire, tá? Vou estar pegando algumas imagens aqui marcantes do Free Fire, tá? Estar pegando essa aqui. Essa aqui tá com a qualidade boa. Pega uns que tem a qualidade mais ou menos, tá, mano? Sempre pega uns que tem a qualidade bonitinha. Vou estar copiando essa. Vou estar vindo aqui no Photoshop. Vou estar dando um Ctrl V em cima dessa aqui. Ctrl T. Alt. Seguro Alt, tá? E dimensiono assim, ó. Pra ficar basicamente desse tamanhozinho aqui. Vou estar jogando ela pra cá, beleza? Pro full canto. A gente pode estar pegando mais outras imagens. Eu gosto de fazer assim. Mas vocês podem fazer de acordo com o que vocês acharem que dá bom, tá? Pode pegar a imagem que vocês quiserem. Seria da hora um primeiro passo, né, mano? Pra ficar daorinha, deixa eu botar aqui Free Fire e primeiro passo. Se o vídeo tiver enjoativo, vocês não precisam ficar até o fim, mas... Esse aqui é tutorial pra ajudar vocês, tá? Então é isso. Essa aqui tá daorinha. O segundo passo. É um segundo passo mesmo. Tá bem bonito. Ctrl T. Alt. Ctrl T é pra dimensionar, tá? Deixamos no tamanzinho certo. Aqui ainda ficou menor que a outra, né? Não, ficou no mesmo tamanzinho. Beleza, eu fiz isso. Vamos estar pegando mais algumas imagens aqui. Eu queria pegar o primeiro passo, mano. Não menti, mas o primeiro passo é tão antigo de um jeito que... Que fica bugado, mano, a imagem. Tá vendo? Porque o primeiro passo é antigão, né, mano? Tá jogando lá no meados de 2017, né? Daí fica meio bugadinho assim, mas... A gente tenta pegar aqui alguma. Tenta melhorar a imagem depois. Ctrl T. Segura o out, tá? Pra não perder muita qualidade. Vai ficar no mesmo tamanzinho da outra. Só dimensionar no canto certinho. O que é que eu vou estar fazendo, mano? Essa aqui... Vou estar jogando pra debaixo dessa aqui. No caso é essa. É só vocês terem que tirar o olhinho aqui pra saber qual é qual. Vou estar pegando ela aqui. Vou estar jogando ela um pouco pra cá, pra dentro. Pera, vou jogar essa aqui um pouco pra cá. Essa pra cá um pouco. E essa a gente consegue deixar ela mais ou menos assim. Só que vou deixar também ela embaixo dessa. Tá vendo? Que fica assim. Vou estar pegando só mais uma imagem, gente, pra gente aderir aqui. É... Pra ficar da horinha. Vou botar os dois primeiros passos aí no meio, né? E vou estar pegando alguma outra coisa que marcou muito o Free Fire aqui. É... Deixa eu ver... A chegada desses moleques aqui foi marcante também, né? É... Vamos pegar esses daqui. Isso aqui tá interessante. Copiar. Ctrl V, Ctrl T, Alt. Sempre eu vou falando pra vocês o que eu tô usando, tá? Aqui a gente vai jogar pra debaixo do primeiro passo pra ficar assim. Aí, assim, as imagens vão ficar tão perfeitamente o tamanho certo. Mas aqui vocês podem fazer melhor, tá, mano? O que é que eu faço? Eu pego essa imagem, clico na primeira camada da imagem, que no caso essa aqui é a do Orion. Seguro o Ctrl, clico nas quatro e adiciono ela toda nesse agrupamento aqui. Dou um botão direito nelas, converte em objeto inteligente, tá? E se você não for querer colocar mais nada aqui, mano? Eu não quero colocar mais nada, tô ensinando só o básico. Se vocês quiserem colocar, vocês não fazem isso. Eu vou dar um Ctrl U, vou tirar toda a saturação dela, tá? Pra ficar desse jeitinho aqui. Vou dar uma escurecidinha, deixa eu dar uma escurecidinha aqui. Pronto, uma escurecidinha, ok? E assim ficou a nossa base, tá, mano? Aqui você pode fazer o quê? Dá um filtro, desfoque, desfoque de movimento. Aqui eu vou colocar um movimento assim de lado, lateral. Vou colocar aqui 10, pra ver como é que fica. Entendeu? Fica mais ou menos assim, mas se você quiser colocar só 5, pra não ficar tão forte. Pra não ficar tão... também visível, né? Lá atrás. O que é que eu vou fazer agora? Vou tá adicionando aqui uma nova camada, agora uma camada de texto. Clica na letra T. Ou então vem aqui, clica na ferramenta de texto. Clica aqui na coisa, pra gente tá colocando uma camada de texto. Vou tá colocando aqui, é... Name, né? Que no caso de vocês vai ser o que vocês querem, né, mano? Aqui tá 1000, o meu eu vou colocar no 0, porque o certo é 0. É porque eu faço uns projetos e já fica salvo. Tá colocando na cor branca mesmo. Tá dando Ctrl T. Sempre que vocês dá Ctrl T, segura o Alt, mano. Pra quando vocês vão puxar aqui, ó. Segura o Alt. Pra não perder tanta qualidade, tá? Aqui eu vou posicionar ela no meio, vou dar um Enter. Pegar a ferramenta de seleção aqui. Colocar ela no meio aqui, ó. Pode ver que ele fala as dimensões pra você. Mas vocês não precisam, como é que eu posso falar, botar no meio, tipo, no meio mesmo, tá? É que eu vou levar essa aqui bem pra cá, pra cima, pra gente ver como é que vai ficar, tá? Ó, bem centralizado, só que eu gosto de deixar ela assim, ó. Pra bem que assim eu vou colocar o Instagram e algumas outras coisas. Se vocês quiserem colocar um personagem aqui, é... Mais pra frente, tá? Eu vou ver se eu consigo achar um personagem. Vou colocar aqui Name. Vou tá jogando isso aqui pra baixo de novo. Vou tá dando dois cliques. Não, não vou dar dois cliques. Vou escolher a primeira fonte. Vou colocar essa fonte aqui, que eu acho da aurinha. Eu gosto de usar muito essa fonte, que é a Empires. Que eu acho ela muito perfeitinha, velho. Papo reto. Deixa eu botar ela aqui. É, bem aqui assim. Calma. Que é pra gente ficar olhando aqui. Calma. Tá vendo? Aqui é o que vai ficar aparecendo, sei lá, essa parte aqui, ó. Beleza? E a parte daqui é tablet e computador. Beleza? Fez isso. Pode tirar aqui por enquanto. Vou tá ajeitando agora a letra. Dando um retoque na letra. Deixa eu só puxar um pouco mais pra cá. Vou tá colocando aqui, mano, uma sombra projetada. Uma sobreposição de degradê nela. Eu vou colocar aqui um degradêzinho. Clica no degradê, ó. Clica aqui em degradê. Aqui eu vou tá colocando um degradê mais forte aqui. Na cor mais forte aqui. Vendo? Pra ficar esse detalhe, pra combinar um pouco com a imagem. Tá ok? Ok. Aqui eu gosto de sempre colocar um brilho interno, mano. Na cor branca. Aqui eu vou colocar ele em divisão. Cor branca. Deixa eu ver se vai ficar da hora. Eu acho que não. Deixa eu colocar ele normal mesmo na cor branca. Assim. Opacidade um pouco aqui. Vou colocar o desfoque aqui um pouco mais pra lá. Eu também vou colocar no 3 de tamanho. E vou colocar a opacidade dele um pouco mais forte. E agora a gente vai fazer um efeito 3D nela, tá? Deixa eu colocar uma sombra projetada. Vamos tirar o tamanho. Tá vendo que deve ter um... Vamos aumentar um pouco aqui. Aqui eu vou deixar normal 100%. Expansão eu vou colocar no 0 também. Que não faz falta. Aí aqui eu vou dar um mais pra tá duplicando essa sombra projetada, tá? Daquela aqui. O que é que eu vou tá fazendo? Vou tá diminuindo um pouco ela. Tá diminuindo um pouco. Vou tá deixando ela mais ou menos assim, tá? Só que aqui eu tiro um pouco a opacidade. E coloco um pouco pro cinza aqui, tá? Aí vai ficar tipo esse efeito. Fez isso. Dá um ok. Dá um ok. Calma lá. Deixa eu ver se eu consigo adicionar mais algum bagulho aqui. Vou colocar um brilho externo. Dois cliques sempre que vocês querem mexer na alguma coisa. Colocar um brilho externo. Acho que na cor vermelha fica interessante, né, mano? Sobreposição linear. Vou ver se eu vou tá deixando o tamanho dela menor. E aqui sim. Só que não tão forte, né? Acho que ficou interessante, né, mano? Se vocês quiserem usar isso, tá? Colocar uma divisão pra ver como é que fica. Aí fica mais fraco. Então tá de dar a oriá. Se vocês quiserem usar, sim, se exclusa, tá? O name, mas aqui vocês vão colocar o nome de vocês. Eu tô deixando isso aqui todo editável, esse template pra vocês, tá? Se vocês quiserem. Control menos você consegue deixar menor. Control mais você consegue deixar maior pra ver melhor. E assim vai. Control menos e control mais, tá? Ou então, segura o alt e scroll do mouse. Segura o alt e scroll do mouse. É onde vocês colocam o mouse e vocês aumentam, tá vendo? Que é até mais fácil. Esse aqui é atalhos que vocês vão decorando com o tempo, tá, mano? Vocês estão começando agora. Eu não tenho muita experiência no Photoshop, mas eu tento sempre passar o básico pra vocês, tá? Que vocês colocam name. Eu acho que esse vermelho de efeito de brilho externo ficou muito forte, tá? O que é que eu vou tá fazendo? Eu vou tá colocando ele na cor azul. Que daí dá um blur mais bonitinho, né? Deixa eu jogar um pouco pra cá. Pode ver que dá um de soco mais bonitinho. Tá dando um ok. Voltando, tive uma pequena pausa. Voltando aqui, vocês vão tá fazendo isso, né? Que eu disse pra vocês. Calma lá. Calma, calma, bebê. Dou dois cliques aqui de novo. Só pra mim tá colocando uma sombra projetada na cor... Branca, pra ver como é que fica. Não, muito forte. Colocar na cor preta mesmo que já dá um... Vou ficar mais ou menos assim, tá? Aqui vocês podem tirar um pouco mais... Aumentar mais um pouco, ó. Pra ficar... Como você já tem coisa, pra ficar um efeito 3D mais coisa. Mas bota um pouco mais perto pra ficar assim. Essa sombra mais, tá ligado? Tá tirando um pouco a opacidade dela. Pra tá dando aquele... Aquela casada com a imagem, né? Pra não ficar tão cagado também o bagulho. Aqui eu vou tá colocando o brilho externo um pouco mais forte. Isso aqui é que eu vou tirar um pouco o tamanho dele, tá? Aí fica tipo um brilho mesmo nas bordas da letra, tá? Aqui eu vou tá colocando um personagem, como eu disse pra vocês. Ó, podem ver que dá pra gente colocar um personazinho aqui. Tá pegando aqui... É... Vou colocar um cartão aqui, mano. Espero que não dê direitos autorais aí pra ninguém. Mas eu vou colocar cartão Free Fire PNG. Vou pegar aqui um cartãozinho mesmo. Esse aqui tá mídia, né, pai? Esse aqui tá mídia, né, Zé? Pelo amor de Deus, que cartão mídia, viado? Se eu fosse um amante do Free Fire, tipo, top mid mesmo... Eu colocaria ele sem pena. Lá ele... Enfim, vamos tá pegando aqui um que não seja tão usado, tá? Vou pegar esse aqui que até... Eu acho que nem ninguém usa, né? Nem cartão, esse aqui é mais pro personagem mesmo. Tá dando Ctrl V aqui. Vou apertar o E. Que no caso é essa borrachinha aqui de vocês vai tá ela mais ou menos assim. Daí aqui, vocês clicou, tira só isso aqui. Vocês vão colocar... Segurar aqui, pressionar. Vão colocar aí em borracha mágica, tá? Aí vocês só clicou aqui, ó. O foda é que tirou muito bagulho, né, mano? Calma, calma. A gente vai baixar... A gente vai baixar a imagem, tá? Vamos tá baixando a imagem aqui. É... Salvar a imagem como... Salvar. Vou colocar aqui só em salvar. Explorador de arquivos. Images. Ó, ficou para NG. Ah, a gente tem que fazer os bagulhos certos, né? Não tá colocando ele mais ou menos assim. Que eu acho que aqui ficaria da hora, né? Ele mais ou menos assim. Só que eu vou colocar ele atrás da camada de texto. Para ficar assim, para a mão dele... É... Ficar assim. Aqui a gente coloca a seleção de... Ó, sempre lembra disso aqui. Para mexer tem que estar em seleção, tá, mano? No caso, a ferramenta de seleção. Ó. Beleza? Agora eu vou tá selecionando isso aqui. Só para a gente fazer isso aqui nele. A gente dá esse corte nele. Para não ficar... Aparecendo aqui esse bagulho. Ctrl J, tá? A gente tira essa parte. Vai ficar assim, ó. Beleza? Vê. A gente clica aqui. Vou dar dois cliques nele. Vamos tá adicionando aqui uns efeitos nele também. Vou colocar o brilho externo dele, né? Aqui para ficar assim, ó. Aqui eu vou tá colocando a sombra projetada. Não, essa aqui não. Vou colocar essa aqui. Que daí vai ficar mais ou menos assim. Só que eu vou colocar ela bem fraquinha mesmo. E... Expansão dela eu vou colocar muita expansão mesmo, tá ligado? Vou colocar tipo um pouco coisa. Vou colocar um tamanho bem forte assim. Só que eu vou tirar um pouco a claridade aqui dela. Vai ficar mais ou menos assim. Entendeu? Aqui a gente pode ver que vai ficar certeiro aqui, né? O bagulho, ó. Vai ficar mais ou menos assim. É... No caso vai ficar assim, né? Perdão. E aqui, mano. Eu acho que eu não vou colocar mais nada. Porque eu acho que aqui já é um banner consideravelmente bom, tá? Tá ligado? Aqui é a parte de trás. Vou tá dando mais um filtrozinho. Que eu acho que ficaria da hora. A gente coloca mais um pouco de filtro aqui. Vou colocar dez. Pra gente desfoca mais o fundo. Pra ficar atenção mais no name e no cara, né? Beleza. Isso aqui, mano. Eu vou tá deixando esse PSD editável pra vocês, como eu disse. É... Agora eu vou tá juntando todos esses aqui numa camada só, tá, mano? Eu vou tá só tirando os bagulhos em outro aqui. No caso é esse aqui. Vou excluir pra vocês não se embanando aí, tá? FNM. E agora... Aqui é o bagulho que eu disse pra vocês. Eu vou tá deixando ele, tá? Vou colocar aqui a camada de texto. É o moneco. E esse coisa aqui, tudo agrupado aqui, tá, mano? Vou agrupar ele e... Vou dar um CTRL-C, CTRL-V pra duplicar eles, tá? Só que esse daqui eu vou jogar ele bem pra baixo mesmo. CTRL-T... Cara, ó. CTRL-Z, ZZ, ZZ, perdão. Eu vou tá deixando assim mesmo. Vou tá só dando um CTRL-J. CTRL-T. Vou tá puxando ele pra cá, tá? Tá puxando ele bem pra cá, assim, centralizado sempre e tal. Deixa assim. Segura o ALT, tá? Segura o ALT e puxa pra baixo até preencher assim, ó. Beleza? Preencheu assim. Vocês podem tá coisando aqui, ó. Vocês dão um CTRL-M mais pra ficar melhorzinho, mas precisa. Ó. Até chegar bem aqui assim, ó. Beleza? Até chegar aqui. Dá um CTRL-M mais pra ficar bem bonitinho, mano. Beleza? Ó. Pronto. Dá um Enter. CTRL-. Viu que ficou assim? Agora vocês vão fazer o quê? CTRL-J nessa daqui de cima, tá? CTRL-Z, perdão. Então, CTRL-J nesse grupo aqui de cima, pelo amor de Deus, faça direitinho. Ó. CTRL-J nesse grupo aqui de cima. Vai tá duplicando mais uma vez. Vocês dão um CTRL-T e puxa ele pra baixo, tá? Puxa ele pra baixo, posiciona ele certinho, centralizado, dá um Enter. E aqui vai tá ficando, mano, a thumbnail de vocês. Dá só um CTRL-T aqui rapidão. Deixa eu dar um CTRL-M mais pra gente colocar ele bem bonitinho. Pra não ficar essa CTRL-M mais. Acho que bem aqui é assim. CTRL-M menos. Enter. Viu? Esse é o thumbnail, mano, que eu queria ensinar pra vocês. Vou tá deixando esse PSD bem editável pra vocês, tá? Vou tá deixando eles aqui pra vocês. O PSD editável. É só vocês fazer o download do PSD e editar, mano. Vou tá deixando o PSD, o template, esse boneco. Vou tá deixando a fonte. Vou tá deixando tudo direitinho pra vocês. Mas basicamente, esse aqui é o tutorial de hoje, tá? Que eu disse pra vocês que eu ia ensinar vocês a fazer thumbnail. E aqui vocês já vão melhorando pra fazer outras coisas pra vocês mesmo, tá, mano? Isso aqui é só a base. Podem ver que ficou perfeitinho, mano. Eu não sou tão pro player nesse aqui ainda. Nisso aqui ainda. Mas eu tô tentando melhorar o bastante pra trazer pra vocês ensinamentos pra vocês, tá? Mas podem ver que ficou bastante da hora, né, mano? O fundo, o bagulho tudo, né, tá ligado? Centralizadinho, bonitinho. E esse é o vídeo de hoje pra vocês, tá? Vou tá deixando aí pra vocês o template editável. Qualquer dúvida, entra lá no meu Discord. Quem quiser adquirir algum thumbnail ou alguma capa pro YouTube, é só seguir nós lá, tá? Beleza? Segue nós lá no Instagram também, beleza? CelesinXZ. E é isso. Deixa o likezão pra ajudar o vídeo a ser recomendado. Falou, é nóis. Tamo junto. Tchau.